O Brasil vai ensinar outros países a promover oportunidades para a agricultura familiar e garantir alimentos para pessoas em situação de risco. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai atuar como consultora para a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Esse memorando de atendimento aqui hoje assinado faz com que o Brasil também possa participar do treinamento e capacitação de outros países, principalmente países africanos de língua portuguesa, do know-how que a Conab tem no programa de aquisição de alimentos. Por isso que para a Conab foi muito importante a assinatura desse memorando aqui hoje, porque ele traz uma nova realidade para a empresa no que se refere à gestão desse importante programa para o Brasil e agora começa a ganhar força para o mundo.